Ministro, o Brasil tem o Estatuto do Desarmamento. Sabemos que lei 10.826 entrou em vigor em 2003 e regulamenta o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição no Brasil. Este estatuto é bem conhecido e divulgado para o povo brasileiro? Olha, eu acredito que ainda falta muito de divulgação em relação ao Estatuto do Desarmamento. Ainda há muitas dúvidas em relação a que pessoas podem ter armas, que pessoas podem não ter armas e, portanto, acho importante, sim, que se façam campanhas de esclarecimento em relação aos direitos das pessoas geradas por este estatuto. Inclusive, aquilo que me parece a força motriz desta lei, que é a questão do desarmar. Ainda nós temos, como eu dizia agora há pouco, uma cultura da violência muito forte no país. As pessoas acham e se sentem mais protegidas quando tem uma arma na sua casa, quando tem uma arma, quando porta uma arma. Isto é uma falta de compreensão total da realidade. O portar uma arma é um risco para quem a porta. Há um risco de acidente. Quando as pessoas morrem por acidente, há um risco de, às vezes, a pessoa mesmo bem adestrada, bem treinada no uso da arma cometer desatinos. Há o risco de um parente, de uma criança, pegar esta arma e cometer uma violência. Recentemente, eu vi um depoimento muito comovente do pai daquele menino que pegou a arma dele e, infelizmente, gerou uma tragédia, em que ele dizia o seguinte, não usem arma. Eu sou uma pessoa treinada, minha família, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. E meu filho pegou a arma num lugar que eu guardava, que achava seguro, e cometeu aquela situação lá de violência que entristeceu e o Brasil todo passou a viver de luto naqueles dias por causa disso. E ele dizia o seguinte, eu sou aderro da campanha de desarmamento. E, olha, era uma pessoa que precisava da arma para trabalhar. Então, é essa política que vem do Estatuto do Desarmamento. Mas, infelizmente, as pessoas ainda resistem a isso. Há interesses econômicos por trás. Há empresas que querem vender armas, que querem vender munições e, portanto, trabalham tentando criar obstáculos à difusão desta ideia. Mas essa é uma situação que nós estamos vencendo ao longo do tempo. Nesta campanha de desarmamento, nós já aprendemos 25 mil armas. E com uma novidade, e é que é importante nós dizermos a todos os ouvintes. Como nós garantimos nessa campanha o anonimato, ou seja, uma pessoa que entrega a arma, não tem que se identificar, e mesmo assim recebe um pagamento de R$ 100 a R$ 300, de acordo com a arma que efetivamente entrega, nós tivemos a entrega de armamento pesado pela primeira vez nas campanhas de armamento. Nós tivemos, por exemplo, mais de 50 fuzis entregues nesta campanha. Tivemos submetradoras entregues e metradoras entregues nesta campanha. O que, inclusive, nos surpreendeu muito. As pessoas voluntariamente entregando fuzis, numa dimensão que nunca havia acontecido. Isso eu considero um grande êxito desta campanha de desarmamento. O fato de nós termos obtido não só a arrecadação de 25 mil armas, mas, dentre elas, de armamento pesado. Espero que até o final do ano nós consigamos arrecadar muito mais armas. Eu sempre digo, as pessoas perguntam qual a sua meta para a campanha de desarmamento, eu digo, a maior possível. Se eu tiver que tirar verba de outros setores do Ministério da Justiça para pagar armas que são entregues pela população, eu farei com um grande prazer.